Terra, essa é a treta. Você consegue enxergar o que eu estou enxergando, meu caro? É proposital, cara. É treta nesse ângulo, com esse ângulo também trocando. Eles querem confrontar essa linha aqui rápido. Entendeu? Olha lá, ó. É a baguncinha, ó. É a baguncinha, pô. Quantos setups isso aqui vai dar uma desnorteada, velho? Dá muitos setups, velho. Esse cara aqui tá morto, sim, né? Por isso que é o carga passando. Real, ele se coloca nessas situações, velho. Que loucura. Faz sentido, não faz? É, eu entendi, mas esse cara tá morto, sim. É real, cara. Porra. Vou rodar mais uma vez, então, velho. Mano, se for o carga, aumentou a chance de ser verdade, né, cara? Ele faz isso, velho. Ele vai se colocar na situação ruim pra galera...